China anuncia a regulação da inteligência artificial generativa e gera debate internacional. O que vai ser proibido? Como as medidas podem influenciar o resto do mundo? Descubra agora no Cashless. A regulação de inteligência artificial parece que vai avançar. A China resolveu lançar as suas diretrizes sobre regulação, isso chamou bastante atenção, criou um debate enorme. Ela já tinha proibido a plataforma, a gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre a Itália banir o chat EPT, tá o link aqui pra vocês verem, mas agora, né, depois de banir o chat EPT especificamente, a China começou a falar de regular a tecnologia por trás dele, né, inteligência artificial generativa, os chatbots, e isso criou um burburinho, não só porque tudo que a China faz cria, mas porque foi muito rápido, na verdade mais rápido do que outros lugares. E a motivação, né, é parecida com a das outras, mas como a China tem um mercado um pouco diferente, também gera um resultado um pouco diferente. Então eles viram um movimento, né, apesar da proibição do chat EPT, o mercado de inteligência artificial cresceu bastante na China. Então as ações das empresas valorizaram muito, as grandes empresas de tecnologia anunciaram projetos, então tem Baidu, Alibaba, falando em projetos de inteligência artificial generativa, já tem especialista falando, ai meu Deus, vai virar uma bolha, criou uma certa comoção que a administração do ciberespaço da China foi lá e falou, então vamos ter regras, e elas foram divulgadas em abril, mas como demora um pouquinho, né, pra chegar na gente, esse tipo de notícia da China, a discussão começou a ganhar força mesmo agora em maio, agora não, né, a gente tá em junho, mas recentemente em maio, e eles lançaram algumas diretrizes que chamaram bastante atenção. Especificamente, que as empresas vão precisar garantir que os chatbots criem palavras e imagens verdadeiras, que elas respeitem propriedade intelectual, as empresas vão ter que registrar os algoritmos com o regulador pra fazer teste de segurança antes de liberar pro público, vão ter regras pra como os algoritmos podem ser treinados, então toda aquela discussão que a gente já falou aqui de privacidade, de uso de dados pessoais, foi contemplada nessas diretrizes, né, então ter regras pra treinar os algoritmos e o uso de dados pessoais, inclusive a proibição de uso de dados pessoais pro treinamento, vai ter também uma necessidade de verificar a identidade do usuário antes de liberar acesso a qualquer produto de inteligência artificial, as empresas vão poder ser responsabilizadas pela legitimidade das fontes pré-treino, e aí isso tudo foi um pouco mais geral, acho que o que chamou um pouco mais atenção e gerou mais debate aí, a gente ainda vai falar ao longo do episódio, é que as regras determinam que as empresas devem obedecer, né, as regras de censura que são vigentes no país, que eles têm que refletir os valores centrais socialistas, e aí entre aspas é exatamente assim que tá escrito, e proibir conteúdos que prejudiquem a unidade nacional e o poder estatal, essa foi a parte que gerou mais burburinho, mas via de regras, regras são bem mais amplas do que isso, elas também não são finais, elas estão em andamento, tá aberto pra discussão, essas foram as primeiras diretrizes, assim, que saíram, mas elas causaram uma discussão bem grande, não só pelo conteúdo da própria regulação da China, mas porque a própria natureza mais internacional desse tipo de tecnologia, desse tipo de empresa, faz com que as regulamentações da China possam afetar o mercado de uma forma bem mais ampla, porque os desenvolvedores vão ter que se adequar às diferentes jurisdições, tem todo um debate aí pra acontecer, tanto do ponto de vista do que aconteceu na própria China, do próprio regulação da China, mas como isso influencia o debate de uma forma bem mais ampla. O que você está falando é importante porque sinaliza como é que os outros países vão começar a pensar sobre regulação de inteligência artificial, e em especial inteligência artificial generativa. Vamos tentar pegar aí quais são as principais mensagens, né? Acho que tem uma que é bem interessante, que você começa a ver uma certa verticalização, você começa a regular por tipo de tecnologia, como você viu, por exemplo, agora, os chatbots e os deepfakes. Você começa a ver a inteligência artificial não só como uma questão muito macro, mas também nas aplicações mais práticas, nos gêneros que podem surgir, nas espécies que podem surgir desse gênero específico. A segunda mensagem é que nem de longe o desenvolvimento de inteligência artificial na China está sendo obstaculizado, né? Pelo contrário, a gente está começando a ver que eles estão criando um ambiente para o desenvolvimento de inteligência artificial. E aqui, o mais interessante é que eles estão fazendo um movimento parecido que aconteceu com os softwares americanos lá atrás, né? A Google não entrou na China, a Amazon não entrou na China, você tem softwares, você tem empresas chinesas que fazem cada um desses papéis. A mesma coisa, como você disse, está acontecendo com o chat GPT, né? Da OpenAI e o BARD da Google, que agora você tem o Earning da Baidu e você tem o Flytech e a SenseTime da Alibaba. Eles também estão preservando, né? É uma ideia de não deixar as empresas estrangeiras surfar na escala que a China tem, que é um absurdo, né? Você está falando de um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas. Então, o cenário é tão grande, ele é tão poderoso, né? Para você conseguir gerar uma inteligência artificial que vai ter uma vantagem comparativa e competitiva em relação a players de outros lugares do mundo, que eles não vão abrir essa escala para terceiros e eles vão tentar preservar isso o máximo possível. O interessante também da gente ver uma lógica da ideia de você tentar criar um canal de comunicação para você resolver problemas relacionados à reputação. Todo mundo sabe, né? Deepfake hoje você consegue fazer basicamente qualquer coisa, né? Você coloca o rosto em qualquer vídeo fazendo qualquer coisa, né? O rosto para qualquer pessoa. Então, você criar esse canal de reclamação de usuário para você conseguir ter uma resolução disso, isso é bem importante. Sobretudo porque você vai ter uma proteção de direitos autorais, né? Você tem uma lógica mais extensa para você conseguir proteger outros players que são geradores de conteúdo e a partir daí você vai criar esse canal para poder gerar essa reclamação. Por que proteger o conteúdo? Você não quer gerar uma situação sistêmica de falta de incentivo para a produção de conteúdo. Então, a lógica por trás de uma regulação que protege direitos autorais é justamente você criar uma sistemática onde você vai ter conteúdo sendo gerado. E aí vão ter algumas dificuldades práticas, né? Porque provavelmente empresas chinesas vão utilizar de informações pré-instaladas, né? Para você criar esse ciclo de treinamento das plataformas ou vão ter que gerar feedback humano, né? Então, isso é um pouco diferente de você ter um scraping de informações na internet de uma maneira geral para você criar aí uma base para você poder começar a prestar os serviços de inteligência artificial generativa. Mas eu acho que isso é uma tendência que vai começar a se desenvolver no resto do mundo, né? Você ter uma proteção dos direitos autorais e uma proteção dos direitos da personalidade quando você fala de direitos de inteligência artificial, né? Um novo grupo de direitos. Certamente vão ter novidades nos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando. E se você tem alguma questão, né? Alguma opinião sobre essas questões aí de regulação de inteligência artificial, se você se sente seguro, se você não se sente, se você acha que vai ser bom, conta aqui para a gente e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até semana que vem. Clica. Clica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.